O Registro Nacional Positivo de Condutores já está disponível para cerca de 20 milhões de motoristas. A boa conduta no trânsito poderá resultar em vantagens que começarão a ser concedidas no dia 13 de outubro. São inúmeras possibilidades oferecidas por órgãos públicos ou entidades privadas, como a concessão de desconto em estacionamento rotativo, pagamento de pedágios, serviços de aplicativos de trânsito, possibilidade também de descontos em tarifas e taxas. A inscrição pode ser feita por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou então pelo portal de serviços da Secretaria. Pelo aplicativo, é necessário atualizá-lo, acessar a área de condutores e concordar com o termo de autorização. Já pelo portal de serviços, é preciso escolher a opção Consulte Sua Situação no Cadastro Positivo de Condutores, fazer o login no gov.br, concordar com o termo de autorização e autorizar a participação no programa. A proposta do cadastro é de caráter educativo, não de punição. O cadastro positivo vem com uma nova proposta de educação para o trânsito. Em vez de apenas multar e aplicar penalidades para o condutor infrator, a gente traz uma proposta de incentivos também preocupada com a segurança.